Hoje é o Dia Mundial do Turismo e o Senac vai realizar um seminário de marketing e gestão no setor. Entendem as informações do repórter Igor Medeiros. Hoje, dia 27 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Turismo. E para registrar a data, o sistema Fé Comércio e o Senac estão promovendo o seminário de gestão e marketing do turismo. Eu converso agora com o Temilson Costa, coordenador de turismo e hospitalidade do Senac, que vai falar um pouco sobre o evento. Temilson, o que será esse evento de hoje à noite que vai ser realizado pela Fé Comércio Senac? Bom, o nosso objetivo é justamente colocar o público local, tanto quem trabalha no turismo, como também os empresários, para refletir as novas estratégias de gestão e de marketing voltado para a atividade turística. Quando se pensa em turismo, se pensa muito em promoção e marketing, mas gestão, por que se preocupar com a gestão é importante no setor? Pois não. A gestão, ela passa a ser a alma do negócio, tanto para o empresário, tanto quanto para o próprio profissional, que ele tem que visualizar uma carreira profissional dentro dessa atividade. Como a atividade, a cadeia produtiva engloba vários setores, vários segmentos, então, quanto melhor esse profissional planejar a sua vida profissional, melhor ele vai desenvolver essa atividade. A parte de gestão, ele passa a ser a alma do negócio, por que? Quem investe um certo recurso para desenvolver determinada atividade, ele quer um retorno, tanto financeiro ou um retorno até social. Então, dentro da atividade, a gente observa a gestão como foco principal. Quando você fala que Natal é uma cidade essencialmente turística, o Senac hoje forma profissionais suficientes para atender a nossa demanda de mercado? O Senac hoje tem um know-how de mais de 64 anos no estado do Rio Grande do Norte. Dentro dessa realidade, os profissionais formados pelo Senac, eles sempre vão ter, sim, a oportunidade no mercado, por que? Como eu já disse, a gama de atividades que são desenvolvidas no turismo, ela é enorme, por que o profissional formado pelo Senac, tanto pode trabalhar na hotelaria, pode trabalhar num bar, num restaurante, em empresas de turismo, como agências de viagens, pode trabalhar em empresas de eventos, apesar também que ele pode direcionar a sua carreira de forma autônoma, como é o caso do guia de turismo, as pessoas que trabalham em partes de recepções de eventos. Então, tudo isso são cursos que nós ministramos no Senac, justamente para melhor capacidade profissional para o mercado de trabalho. Especificamente sobre o Dia Mundial do Turismo, que é hoje, quais as dificuldades que esse setor enfrenta aqui ainda em Natal? Olha, a atividade turística, ela hoje já é considerada a principal fonte de renda do município de Natal. No estado do Rio Grande do Norte, nós estamos como segunda fonte econômica. As dificuldades que se enfrenta, muitas vezes, é até de termos esse profissional melhor qualificado. Mas o que a gente observa hoje? Com todo um investimento voltado para a atividade, para você ter uma ideia, o Senac, de 2009 para cá, já ganhou algumas licitações do PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo Nordeste. Então, nós temos qualificado esse profissional para o mercado, visando cada vez mais melhorar a atividade. Porque o turista que está visitando qualquer que seja a localidade, ele quer ser bem recebido. Então, quanto melhor forem os serviços, melhor se desenvolve a atividade. Especificamente sobre o seminário, para a gente encerrar, o que é que vai ser trabalhado hoje à noite? Quem é que vai estar palestrando nas atividades? Pois é, nós teremos dois profissionais do próprio Senac. Um é o Benjamin Garcia, que ele é o coordenador da área de gestão e negócios do Senac. Ele vai trabalhar justamente essa parte da gestão direcionada para empresas e profissionais da atividade. E temos também o Gleb Duarte, que é o nosso coordenador da área de comunicação e informática, que vai trabalhar a parte do marketing digital. Hoje, com as novas mídias sociais, quanto mais antenado tiver, tanto o empresário como o profissional, melhor vai divulgar a sua atividade. Como eu já falei, o guia de turismo tem que saber divulgar bem a sua profissão. Então, hoje a gente tem aí a internet, temos o Facebook, temos o Twitter, tudo isso como ferramenta que tanto o empresário como o profissional pode melhor divulgar a sua atividade. Eu agradeço aqui a Temilson Cocha, coordenador de turismo e hospitalidade do Senac. Lembrando que hoje o evento seminário de gestão e marketing no turismo acontece às 7 da noite, no SESC do Centro, na Praça Tomás Araújo, no centro de Natal. Igor Medeiros, para o Jornal da Assembleia.